A CPI da Saúde realizou hoje mais uma sessão de oitivas na Câmara Municipal de Cuiabá. Prestaram um depoimento o presidente do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem e o secretário adjunto de gestão, Patrícia Helena Dorideu, traz a reportagem gravada para a gente. O primeiro a ser ouvido na tarde desta segunda-feira na CPI da Saúde foi o presidente do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem. Um dos principais pontos do depoimento de Dejamir Soares foi sobre o Prêmio Saúde, cujos valores da gratificação são diferenciados entre concursados e contratados. O Prêmio Saúde na verdade é um calcaher de Aquiles na nossa categoria já há muito tempo. Ela não é contenta para todo mundo, nós sempre tivemos os trabalhadores da atenção básica e da atenção primária ganhando menos que os trabalhadores do PSF. Lembrando que o PSF é um incentivo, o PSF é uma verba federal que vinha para eles. Tentou-se melhorar esse incentivo repactuando para a atenção básica e secundária, com valor mais equânime, só que o problema dos contratados, que é o que pesa na agenda do dia, é que o salário base dos contratados é péssimo. Eu tenho um técnico de enfermagem ganhando um salário mínimo, eu tenho um enfermeiro que tem nível superior de pós-graduação ganhando 1.180. Qual a proposta do sindicato que nós discutimos ao longo de dois anos com a categoria? Equiparar o salário base, dando a condicionante de eles receberem o A1 do estatutário, início de carreira. Resolvendo a questão do salário base, equiparando essa questão, a próxima pauta nossa seria o retorno do prêmio. Hoje a Prefeitura alega não ter pernas, não ter condições financeiras para executar essas duas mudanças. Então, assim, como é um passo de cada vez, nós definimos, nós vamos melhorar o salário base, melhoramos o salário base, equiparou, é regra, está valendo, o próximo passo a gente vai brigar por um prêmio mais igualitário para todos. O sindicalista fez duras críticas à falta de um modelo de gestão pública de saúde fortalecida pela alta rotatividade de secretários na pasta. Denunciou ainda o fato de haver indicações políticas para cargos que exigem mais qualificação técnica de pessoas que não correspondem a ele. Dos cargos de confiança da Secretaria Municipal de Saúde, que 100% deles, 100% sejam ocupados por estatutários, até porque são cargos vitais que necessitam de continuidade. Se eu colocar um contratado lá e nada contra o contratado, ele senta lá na pasta, ele é capacitado, aí o vereador dele perde a eleição, ele tira o cargo dele. O investimento que nós fizemos nesse contratado vai embora, não fica. Nós precisamos investir em quem? Investir em quem é de carreira, porque quem é de carreira consegue executar o serviço, ele vai executar o serviço, por quê? Porque ele está na carreira de 30, 35 anos ali dentro. Então ele tem muito mais a colaborar e o que for investido nele vai ficar dentro da secretaria, independente de ele estar no cargo. Mas vai ficar, é um legado que fica para o município, para a Secretaria Municipal de Cuiabá e, consequentemente, para a população. Algumas denúncias sérias, entre elas a questão da ingerência política, que falta reforçar. E a gente percebe que isso tem acontecido em todas as fases, tanto na questão de medicamentos, quanto na questão do servidor. Enquanto a gente tiver políticos intervindo na saúde e tratando a saúde por politicagem, nós nunca vamos ter saúde digna e de qualidade para o cidadão. Porque o político, tanto no loteamento das unidades de saúde, quanto no loteamento dos cargos da saúde, tem trazido diversos prejuízos, como indicar pessoas com baixa qualificação técnica para prestar um serviço e atender a população. O Dejamir fez várias pontuações nesse sentido, dizendo que profissionais que não têm qualificação técnica, às vezes são indicados para unidades básicas de saúde, como o PSF e outros, porque lá ganha melhor, e pessoas com mais capacidade técnica e mais experiência, às vezes não conseguem obter esses cargos para atender melhor a população, porque não tem um padrinho político para indicar. Na sequência, o secretário de Junto de Gestão, Flávio Alexandre Taques Silva, prestou esclarecimentos a respeito de uma série de dispensas de licitações para compras de insumos para as unidades de saúde. Os questionamentos se referem a licitações de desde março de 2017. Ele diz desconhecer as justificativas para essas dispensas, pois passou a ocupar o cargo somente em março deste ano. O secretário de Junto não quis gravar entrevista. Durante todo esse período, até março, inclusive até agora, não foi feito licitações para compra de medicamentos, insumos, tem uma de medicamentos que foi concluída agora há pouco, e a de insumos que ele acabou de fazer nessa gestão. Mas o ano passado inteirinho, nós trabalhamos com dispensa de licitações, adesões de ata e outras formas que trazem prejuízo ao erário, transformando o que devemos comprar mais caro do que deveríamos. E às vezes, e comprova a nossa justificativa, é que cria-se uma crise na saúde para justificar uma dispensa de licitação. Por exemplo, olha, tem gente morrendo, tem gente passando dificuldade e tudo mais, e nessa justificativa de que tem gente morrendo e passando dificuldade, se faz licitações de produtos com preço muito mais caro, ir prejudicando os cofres públicos e a população, porque deixa a população passar por essa situação. A CPI da Saúde, iniciada no mês de junho, está aí na reta final. Esta é a última semana de depoimentos. Na próxima quarta-feira, a ex-secretária de Saúde, Elisete Araújo, e o atual gestor, Ruark Correia, serão novamente ouvidos. Depois dessa fase da investigação, um relatório sobre os trabalhos realizados até aqui deve ser apresentado em 10 dias.